O que é seu? A GESCOM, se a gente for avaliar, ela é basicamente isso então, os afins se atraem, se você então começa a ter vários pedacinhos de você espalhados pelo mundo, porque o livro é isso, é vários pedaços da sua pensilidade, plasmado, materializado em bibliotecas, em pessoais ou públicas, que estão por aí e as pessoas estão acessando, os afins se atraem, quem que vai chegar, ler aquilo ali, são as pessoas que tem afinidade com você. Há várias situações que aconteceram comigo, muito interessantes, aí você começa a avaliar e talvez mais para frente a gente vai entender isso, mas por exemplo, existem pessoas que acessaram pedaços do meu livro, entrevistas minhas, aulas aqui, alguma coisa assim, viram o conteúdo da obra, chamou atenção a pessoa, deu algum tchan nela, caiu alguma ficha nela e ela foi atrás pesquisar, me pesquisar no Google, achou meu telefone do trabalho e entrou em contato comigo. Então, assim, o que que motiva uma pessoa a fazer isso? É uma afinidade, é alguma coisa que a pessoa sentiu ali na hora, que tem relação com ela, com o que ela estava fazendo profissionalmente, pesquisando, enfim, e que chama atenção e aquilo provoca, às vezes, uma conexão direta de uma ligação telefônica, um e-mail, algum contato, em que você resgata aquela pessoa, um contato do passado, que certamente não é a primeira vez, obviamente não é a primeira vez. Então, esse tipo de situação acontece. E aí tem a segunda condição, que é o que é seu vem para você, que é justamente isso, nada que vem para você é por acaso. O que é seu, de fato, vem para você, aquilo é mérito, aquilo tem a ver tanto mérito ou desmérito, uma condição, se ela é positiva, ela vem porque você mereceu aquela condição, é um efeito do trabalho, não é um aporte que vem ao acaso. Então, eu vejo que, por exemplo, essas situações todas que a gente comentou aqui, sobre a pesquisa do JK, as sincronicidades que aconteceram nessas viagens, os reencontros com as pessoas, há situações absurdas. Eu posso até descrever uma aqui, se nós temos tempo. Eu já comentei isso no modo da tertúlia, mas é sempre bom, porque tem pessoas novas, e são situações só para ter uma ideia do que é o nível de sincronicidade em uma pesquisa desse tipo. Numa das primeiras viagens que eu fiz para entrevistar pessoas, para pegar livros, documentos, eu passei em várias cidades, Belo Horizonte, Diamantina, e aí, dentro do percurso, eu ia fazendo um roteiro de pessoas possíveis que eu deveria entrevistar, conversar e tudo mais. E aí, eu passei primeiro em Belo Horizonte e segui para Diamantina. Em Diamantina, eu tinha um roteiro de entrevistas para se fazer, conversei com praticamente todas as pessoas, e faltou um professor de história com quem eu não consegui conversar. E é uma cidade que não é tão grande, eu tentei de todas as formas encontrá-lo. Fui na casa dele, fui no trabalho dele, fui no local onde me falaram que ele deveria estar, e sempre havia desencontros. Acabou de sair. Ih, não, hoje ele não veio. Ah, ih, não sei o que lá. Não encontrei com a pessoa. Bom, a viagem foi boa, foi produtiva, foi ótima, excelente. E não foi possível conversar com esse professor de história, que tinha algumas informações ali sobre a cidade, sobre Juscelino, que seriam pertinentes para o meu livro, foi indicação de outras pessoas. Retornei para Belo Horizonte. Nesse retorno para Belo Horizonte, havia ali dois amigos, em que me convidaram para participar de um jantar do ex-governador José Aparecido Oliveira, que já faleceu, e esse era um almoço de aniversário dele, onde ia ser um pouco afastado de Belo Horizonte, num sítio, alguma coisa ali, e a gente chegou ali para esse aniversário, onde havia um, acho que provavelmente uns 200 convidados. Era muita gente, era um lugar aberto, com mesas grandes, enormes e tudo mais. Bom, chegando nesse local, eu basicamente conheci umas três pessoas que estavam ali, né, aí a gente, num dado momento, foi sentar para almoçar, para fazer a refeição, e aí as pessoas, que são mesas coletivas, as pessoas foram sentando, mesas grandes, né. E aí, eu começo a conversar com a pessoa que estava na minha frente, que não era um conhecido. Aí, a gente começa a conversar, ah, eu sou de Diamantina. Ah, sim, que interessante, eu acabei de vir de lá, eu estava fazendo uma pesquisa, ah, e o que você faz? Ah, eu estou pesquisando isso, e você? Ah, eu sou professor de História. E aí, conversa vai, conversa vem, era o professor, que eu não encontrei em Diamantina, eu fui encontrar ele aos arredores de Belo Horizonte, quer dizer, matematicamente falando, né, Rosa, isso, de maneira aleatória, é uma coisa que não tem onde encaixar, não tem como você explicar isso matematicamente. O que a gente pode deduzir disso é que, provavelmente, houve uma intervenção séria de inteligência evolutiva ali, que possibilitou aquele encontro de uma forma absurda, quer dizer, a pessoa, não é que eu me esbarrei com a pessoa ali no almoço, não, a pessoa sentou na minha frente, na minha frente, num local de 200 pessoas que foram convidadas, e num contexto totalmente diferente, né, quer dizer, eu vou procurar a pessoa em Diamantina, ela é Diamantina, eu vou encontrar ela, não sei quantos quilômetros, Minas Gerais é grande, né, não é pertinho, Diamantina é bem longe. Então, isso é para ter uma ideia do nível de sincronicidade que as coisas se dão num trabalho que envolve multidimensionalidade, em que a coisa tem confluência. E aí, o exemplo é justamente isso daqui, né, o que é seu vem para você, dessa dedução é que eu tive, né, por que que veio essa informação? Porque aquilo tinha conexão comigo, tinha conexão com o trabalho, né. E assim, aí eu começo a avaliar, né, gente, às vezes a pessoa pode achar assim, nossa, mas aí o Alexandre, né, extrapola muito a minha realidade. Eu não vejo dessa forma. O que eu aprendi nessas viagens, nessa pesquisa que eu fiz na elaboração desse livro, foi o seguinte, provavelmente esse nível de interação, de sincronicidade com as coisas, acontece o tempo todo e a gente não se dá conta. É essa lição que eu tiro dessas situações. Ou seja, cada um de nós aqui deve vivenciar essas coisas diariamente em termos de sincronicidade. Como eu estava mais atilado para a pesquisa, com foco, com mais, provavelmente, extrapolacionismo de parapercepção, isso possibilitou que eu percebesse as conexões das coisas. Não foram só esses casos, foram várias situações em que aconteceram. Foi um exemplo, mas a sensação que me dava, e era realmente isso, era o tempo todo a coisa tinha conexão. Eu ia para um lugar e encontrava pessoas que tinham relação com o trabalho, com a assistência que precisava ser feita. E eu acho que, no nosso contexto, se a gente for avaliar, o tempo todo é assim com a gente. Se a intencionalidade da pessoa for positiva, for assistencial, se ela não estiver obnubilada, né. Por isso que é importante a gente abrir cada vez mais a nossa cabeça para o parapsiquismo, porque, às vezes, o nosso dia a dia engole tanto a gente, que as coisas estão acontecendo ao nosso redor, as oportunidades estão acontecendo e a gente está desperdiçando. É essa a lição que eu tiro dessa minha experiência que eu tive, assim. Alexandre, eu queria só colocar mais uma condição, uma questão nisso, é que, assim, eu ouvindo você falar, a sensação que eu tenho é que as pessoas esperam ter um nível de sincronicidade desse para chancelar que o que elas estão fazendo é sério e que precisa ser levado a sério, né. Só que eu vejo como um movimento inverso. A partir do momento que você valoriza as pequenas coisas, porque, assim, tem níveis de sincronicidade que realmente são acachapantes. Não, não tem jeito de eu fugir. Agora, se a gente não dá valor nas pequenas que vão acontecendo e que vão te encaminhando para determinado ponto, esse nível de sincronicidade mais impressionante, assim, ela não acontece. Porque você já passou batido do fluxo das outras sincronicidades, né. Então, eu acho que isso é interessante até dentro do que a Isabel trouxe. Ah, eu não sei o que escrever, eu não sei qual que é o meu tema, eu não sei, eu não sei. Mas e o quanto a gente vai tendo sinais ao longo do tempo e que a gente não percebe ou que a gente ignora mesmo, né. Por irresponsabilidade ou, sei lá, falta de atenção, a gente vai ignorando. E aí quer que aconteça um negócio assim, tão forte para acreditar, né. É, então, Luciana, o que eu vejo é o seguinte. Qual que é o erro que eu vejo mais comum acontecendo numa situação como essa? E eu, felizmente, não tenho essa tendência nas minhas situações. É a pessoa se deslumbrar. Então, acontece uma condição como essa, ela fica doida, deslumbrada, achando aquilo o máximo. Eu, sinceramente, não fiquei deslumbrado. Eu fiquei até certo ponto revoltado comigo mesmo. Por quê? O meu primeiro pensamento foi, por que eu não tenho isso no meu dia a dia? Perfeito. Por que eu não estou enxergando essas situações no meu dia a dia? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que ter é mais essa reflexão autocrítica e não deslumbrada com relação a isso, né. Justamente que aí é o deslumbramento. Quer dizer, a pessoa fica esperando alguma coisa mágica acontecer com ela, sendo que não é por aí. Até certo ponto, a gente pode começar a extrapolar isso daí, né. Ou seja, então, se eu tive esse tipo de colher de chá dos amparadores, é porque eu sou incompetente. Não? Ué, sim, se eu não tive capacidade de fazer isso por mim mesmo, precisei de ajuda dos amparadores para enxergar algumas coisas, é incompetência minha. É. Então, eu ainda preciso desse tipo de situação. Mas foi algo didático, que ajudou, naquele contexto, me ajudou, houve efeitos positivos, então está tudo certo. Mas, teria sido um erro maior ainda se eu tivesse ficado deslumbrado, achando aquilo o máximo. Nossa, como eu sou bom, olha que coisa interessante, não sei o que lá, fica se exibindo e tudo mais. Não é isso. Aquilo é uma lição para a gente tirar, para avaliar o nosso dia a dia. Ter autocrítica. Então, eu concordo plenamente com você, acho que é por aí. E eu vejo que, às vezes, o mais sério é isso. As oportunidades do nosso dia a dia passam e a gente não entende porque a gente está obnubilado com as nossas mazelas pessoais. Música 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 Música